Olá, nós somos Daniel Beleza, os Corações em Fúria, estamos no Locaus Rock Show. Obrigado! O Locaus Rock Show dando continuidade ao nosso quadro de bandas independentes desse Brasil. E hoje vamos falar com os caras que já são bem famosos no meio underground. São os nossos camaradas, o Daniel Beleza e os Corações em Fúria. Olá! E aí, senhor Daniel, queria que você contasse pra gente de onde saiu esse nome, cara, esse Beleza, e por que é separado? Porque é o teu nome e o nome da banda depois. O Beleza é meu sobrenome, né? O meu nome é Daniel Beleza, é só isso. É teu nome mesmo? É meu nome, Daniel Beleza. Mas que te acham uma beleza, né? Também acham, mas acho que minha mãe já sabia que eu ia ser uma beleza. Não, o Beleza é com dois L's, porque é meu sobrenome mesmo. Daniel Beleza, Família Beleza. E os Corações em Fúria é porque a gente queria fazer um nome meio Zig Stardust and the Spiders from Mars. Soa bem, né? É. Tinha muito nome curto e banda rolando na época que a gente começou a banda e a gente resolveu fazer um nome mais longo. E por que separado, cara? Porque o teu e o nome da banda? Que é justamente meio Zig Stardust and the Spiders from Mars. Tipo, é... É. Não, e também tem umas que eu já... Eu já tocava há muito tempo quando a gente fez a banda, não sei o que. Tinha o solo? E eu já tinha o Daniel Beleza, só Daniel Beleza. Daniel Beleza é os Rasta Puppets. Daniel Beleza é a casa do caralho, não sei o que. E eu sou modesto, eu achei justo. Quanto tempo aí de Daniel Beleza, velho? Separado e junto com os Corações? Separado, acho que a primeira vez que eu toquei profissionalmente foi em 93. Então vai fazer um tempão. A banda quanto tempo faz? 2003. 2003. A gente tá com a banda desde 2003. É, oito anos. É. Ficando junto já em 2002. É, porque a gente tinha antes o Motherfuckers, que a gente tinha uma banda que era só versões de punk rock e tal, que a gente fazia. E aos poucos a gente foi colocando umas músicas que eu tinha já, não sei o que, daí que acabou virando a banda. Não foi o nosso que a gente resolveu, vamos fazer uma banda, trabalho autoral, não sei o que. A gente tocava meio por diversão com essa banda e foi virando a coisa. Legal. Quantos discos lançados nesses oito anos, hein? Temos dois discos, dois álbuns e um compacto que tem música, tem música inédita, não saiu no segundo disco, tem versões ao vivo. E agora vai sair o terceiro disco nosso, agora em abril, deve ser lançado. Tem uma coletânea também do São Paulo Independente lá. Foi o primeiro lançamento mesmo, foi nessa coletânea independente, que tinha Butcher's Orchestra, Cansei de Ser Sexy. A gente saiu, foi o primeiro lançamento da banda, foi uma coletânea independente de São Paulo. Aí saiu o primeiro disco, o segundo disco e o compacto em vinil. Agora a gente tá pra lançar o terceiro disco mesmo, o terceiro álbum, que vai ser em vinil e CD. Quais as principais influências da banda? Aquela coisa, meu, que você escuta e fala, não, a hora de compor, isso tem que ter, isso é foda, o que você ouve assim? A banda inteira, de influência mesmo, na sonoridade. Eu acho que pra banda, de um modo geral, é rock'n'roll, os clássicos, Ramones, ACDC, Motorhead, coisas, tipo, é, Studios, Everton Underground, os clássicos, não é rock, é uma banda de rock, não é rock, eu acho que rock não tem muito pra onde fugir das referências aí. Classiqueira. Olha, eu queria que cada um de vocês falasse seu nome, o que vocês tocam, e suas influências pessoais, assim, no instrumento. começando com o, com o Mr. Joey ali. Vai lá, Joey. Bom, sou Joey, toco baixo, aqui na banda, minhas influências, bom, eu não sou bajista, na verdade, eu sou guitarrista, então, meio complicado, assim, não tenho um bajista que, tenha me influenciado, assim, na verdade, né, Pegaram banque não, Didi? Sim, Ramones, Didi, ACDC, sei lá, gosto de trash, metal, punk rock, rock and roll, mas, basicamente, minha influência é a banda mesmo, sabe o som, e eu toco o que, eles precisam, assim, que eu toque, assim, que é isso. Tem todo esse sotaque aí, de onde você é, velho? Nasci no Chile, no cu do mundo, é, mori na... Chileno ou argentino, caralho? Chileno, é, mori na Argentina toda a minha vida, mas, nasci no Chile. Você acha que a cena lá, e aqui no Brasil, qual que é mais forte, assim, pro rock? Eu gosto mais de aqui, na verdade. Por isso você tá aqui, né? É, lógico, né? Eu acho o melhor país do mundo, assim, então, meio difícil assim falar, né? Lá, todo povo de aqui que vai pra lá, já que lá, a cena é mais forte do rock and roll, mas aqui dá pra viver, sabe? Mas, dá música, não pra música, de um jeito, né? Então, é bem diferente, pra quem não sabe, o Joe é dono do Inferno Club, ou seja, é o capeta em pessoa. Tem essa cara de bonzinho, mas, é foda. Continuem. Bom, sou o Daniel, canto, toco guitarra de vez em quando. Minhas influências, pra tocar mesmo, minha influência é o Lou Reed, porque a única coisa que eu consigo fazer, reproduzir, são as músicas dele, que são três acordes, quarenta discos com três acordes. e, na verdade, eu gosto muito de música brasileira, não sei o que, mas isso mais me influencia, na hora de escrever as letras, e compor. Eu gosto, eu ouço de tudo. Eu, eu não gosto muito de rock, na verdade, mas, a banda de rock. É, esse é um problema, né? Que a gente ainda tá resolvendo até hoje. Um dia a gente chega lá, né? Bom, não sei se eu também gosto muito de rock, porque eu gosto de Legião Urbana e Oasis, né? Então, não sei se isso é muito rock. Ah, mais ou menos, né? Meio coxinha, né? É, até, pelo menos, pelo menos eles brigam, né? Que é o que falta, né? Talvez nas bandas, né? Brigarem. Que não é o nosso problema, porque a gente briga pra caralho. Só que ninguém fala nada. É, o que que tá faltando? Vamos brigar agora. É, mas é isso, sou o Johnny, guitarrista, e gosto de muita coisa também. Mas sempre, se você falar em rock and roll, eu vou falar em SDC, Motorhead, Sex Pistols, enfim, é mais por aí. Mas muita coisa em português, também, rock dos anos 80, me influenciou bastante, e por aí vai. Olá, eu sou o Jeff Molina, eu toco bateria na banda, minhas influências, assim, são, vai, desde os anos 80, assim, Duran Duran, Kiss, assim, foram as bandas, até por causa do visual, até, de certa forma, me influenciaram na época, agora eu não tenho mais cabelo, mas tive já. mas, assim, me influenciaram, né, de começo, aí, depois, sei lá, veio o Silk Sanded Benches, que é o bateria que eu mais gosto dos anos 80, Stuart Copeland também, aí veio o rock, veio a música eletrônica, então eu gosto de música eletrônica, gosto de rock, gosto de funk de verdade, black music antiga, tipo, desde Sly, Family Stone, gosto muito, muito música negra, assim, na essência, rock'n'roll pra mim é música negra também, então, tá tudo ligado, é isso aí. Pra quem não lembra, velho, eles tocaram no Hip Monster, banda com Gastão Moreira, da MTV, aliás, a gente entrevistou ele, foi um puta prazer, assim, pra mim, e essa banda era muito louca mesmo, bons tempos aqueles? Eu era fã do Hip Monsters, eu ia em vários shows do Hip Monsters. O que que acabou, velho? Acabou, assim, porque, tipo, o Gastão não queria que a banda virasse pop, e a banda pegou um lance pra ir pro pop mesmo, assim, e deixar de ser tão, assim, piradão, loucão, assim, foi uma banda que pra gente, sei lá, a gente conseguiu botar influência de muita coisa que a gente ouvia nos anos 90, assim, e como o Gastão era um cara antenado, e a gente também, assim, o Johnny trabalhava numa loja de disco, eu trabalhava em estúdio, tal, a gente ouvia muito tipo de som, de punk, funk, as bandas, vai, de Seattle, todas, então a gente tava ligado no que tava rolando, e tentava trazer isso pra banda. Então, era uma banda que trazia muita informação, muita doideira, realmente, era muita maconha também, que a gente fumava também. Então, isso, enfim, mas, eu, 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 mas, era uma banda que a gente conseguia, acho que numa banda, sintetizar, desde o punk, desde o funk, desde o psicodelia, desde a música brasileira também, mutantes, trazer essa linguagem de escrever em português, não ficar fazendo só riminha, então, sei lá, foi uma época marcante pra gente, que a gente se dedicou bastante, e aí a banda pegou um caminho mais pop, acho que o Gastão até não queria tanto isso, mas a gente precisava, porque a gente queria viver de música, a gente não era VJ, a gente tinha que, sei lá, queria viver de música na estrada, então a banda pegou um caminho mais pop, que eu acho que era o necessário, e foi até onde a gente teve que ir mesmo, ao extremo mesmo, a gente gravou o último disco, chama Música Popular do Espaço, foi produzido por Educa e Dudu Marotti, e assim, por pouco a gente não explodiu com o bando, virou uma banda gigante mesmo, e tentamos, é, mas, 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 era o que a gente queria. Esses dois tocavam com a tiazinha, Suzana Alves, velho, lembra do H que botava cera nos moleques, arrancava, ela montou uma banda chamada Tiazinha, e os Cavaleiros, mascarado, velho, eu não sei ela que montou, mano, não, não, é, piorou, piorou, eu lembro do domingo lá, sapecando os canais, eu vi o Gugu lá, tava ela lá, mano, e os caras atrás, pelo menos estão mascarados, um pouco, o mínimo de vergonha eles tinham ainda, como que foi aquilo lá, velho? Eu não me recordo com muito bom grado, não, achei que foi bem ruim aquela experiência, viu, cara, ela não queria fazer o troço, a gente meio que falou faz aí, e ela tirou a máscara, era pra botar a máscara, mas vai fazer com máscara ou sem máscara, aí tiazinha sem máscara também não rola, entendeu? Foi uma bela de uma roubada, cara, a gente não ganhou um centavo, quem ganhou foi o produtor, só, ela entrou na casa dos artistas, falou que eu disse que era uma merda, ou seja, desculpa, Suzana, mas eu realmente não tenho o que dizer de bom dessa história, então, ouvindo o som de vocês, dá pra ver que tem, tipo, muita influência, principalmente ali daquele pré-punk, né, do Sturges, talvez MC5, bastante e tal, e vocês já falam que tem muita influência de música brasileira, até, principalmente ali daquela, talvez, primeira geração, meio que fez um lance mais com rock, sei lá, dos secos e molhados e tal, e como vocês fazem pra fazer essa mistura louca, assim, no som de vocês? É, na verdade é uma mistura de coisas que, acho que a gente ouvia na infância, na nossa formação, então, sabe, secos e molhados, eu sempre ouvia em casa, assim, tipo, e é uma grande, uma grande influência, acho que, comportamental, nem só musical, e a gente queria fazer bem isso, a nossa proposta era fazer uma banda, sabe, porra, legal, vamos fazer um negócio com visual legal, fazer, se preocupar um pouco com o show, além de se preocupar só com a música, sabe, que era aquele negócio, a estética dos anos 90, de acabar com o ídolo, ficar o cara de pijama ali no palco, deprimido, né, a gente queria fazer um espetáculo, um negócio tipo Kiss, secos e molhados, pra entreter mesmo, que acho que um show tem que ser diversão, sabe, a não ser que seja um show do Tom Waits, que você não vai esperar se divertir muito, porque, é, mas, se você, ainda mais que é um, bom jeito de você maquiar os defeitos musicais da sua banda, não que a nossa tenha, mas, e eu gosto muito de cantar em português, porque, ah, eu cresci ouvindo música em português, sabe, eu acho que os grandes letristas do Brasil, que eu considero, são, escreveram sempre em português, eu não sei, eu não, eu não falo inglês perfeitamente, pra poder me comunicar como eu gostaria, falando em inglês, e, mesmo quem assiste nossos shows, também não fale inglês tão bem, quanto, pra poder, então, eu prefiro, me sinto mais confortável escrevendo em português, e, eu acho que é isso, acho que todo mundo aqui, o Johnny mesmo falou, que ele, gosta de apagar a Legião Urbana, eu também, cara, eu ouvi muito a Legião Urbana, sabe, sem querer, até você ouvia, sabe, o, tem muita coisa, o Alceu era marcante também, tinha uns festivais 89 FM, que era o traje e tal, mas tinha o Zé Ramalho no meio, o Alceu, pô, aquilo era, era bem heavy metal, pra falar a verdade, meu, a letra, a postura dele, de palco, uma ripagem, assim, o Arrigo Bernabéu, assistiu o show do Arrigo, quando era criança, cara, foi, acho que um dos shows mais impactantes, que eu assisti, assim, porque tinha uma violência ali, que muita banda de trash metal não tem, sabe, e era tudo ali em português, falando o meu idioma, e não sei o que, e isso acaba marcando e vira influência. Certo, e agora, em abril, vocês vão fazer o Lula Palooza, né, que é um festival grande, né, e, pô, pra uma banda independente, fazer um festival desse deve ser do caralho, eu queria que vocês falassem um pouco, de como vocês, a expectativa de vocês, de como vai ser esse lance. É, o convite foi do caralho, assim, porque o Léo conhecia o nosso trabalho, a gente foi conversar com ele, uma época que ele trabalhava na Som Livre, aí ele lembrava da gente, ele fez o convite, cara, a gente morre de orgulho, né, porque não tem muitas bandas independentes lá tocando, e eu acho que vai ser muito legal pra gente, a minha expectativa é fazer um show, já que eu sempre quis fazer show, espetáculo, fazer de fato num circo, né, fazer num grande circo, então acho que a gente vai tocar às três da tarde e tal, sabe, não vai ser o ápice do festival, mas acho que a gente vai tentar fazer de tudo pra ser o ápice do festival ali, e é muito legal, assim, a gente nunca tocou num evento tão grande, já tocamos em vários festivais grandes, não sei o que, mas esse é especial, e porra, estamos animadasso com o negócio. É, acho que foi ali em 2005, 2006, fizeram aquele reality da MTV, que foi uma turnê com um monte de banda independente, e como você acha que essa turnê que vocês fizeram, passando na TV, né, tipo, toda semana e tal, ajudou pro desenvolvimento do público de vocês e das outras bandas, você acha que deu uma força, assim, ou foi meio roubado, assim? Cara, aquilo foi uma experiência muito legal, assim, talvez não tenha tido a resposta que a gente imaginava antes de fazer, assim, mas aquilo, muita gente não sabe, aquela, a ideia daquilo tudo não partiu da MTV, a ideia partiu da gente, nós que organizamos tudo aquilo, pegamos a ideia e fomos com a pastinha embaixo do braço, tentar convencer a MTV, a MTV ia fazer, na hora foi um negócio muito legal, e o projeto mesmo, a gente sair viajando as bandas, o lance do convívio, sabe, a gente tocou em lugares super legais, com uma estrutura do caralho, e tocamos em umas puta roubada do caramba, a gente não sabia direito como ia ser onde a gente chegar, sabe, documentar foi demais, ficou legal a filmagem, ficou bom, dois dias de viagem, até o nordeste, no final foi em Valen, foi, foi, foi demais, eu acho que é difícil fazer um negócio desse, não sei se hoje em dia eu teria saúde para tanto, mas foi do caralho. Então, para encerrar, passem os contatos aí, site, Facebook, Twitter, ter fã de contato, o que for, bom, a gente, na verdade, nós somos meio analfabetos tecnológicos, então a gente não explora muito, que é um puta defeito a banda, que a gente não explora o que a gente devia explorar, mas tanto é que o nosso MySpace é totalmente sucateado, mas deve estar lá, deve ser Daniel Beleza, Coração e Fúria, e aí tem a página do Facebook, a página oficial da banda no Facebook, que é o que mais está rolando hoje em dia, assim, o nosso site, está fora do ar, a gente é meio punk, a gente fazia fanzine, a gente quando quis divulgar nosso trabalho, a gente fez um jornal da banda, um esquema, mas está aí, dá para achar a gente, dá um Google ali, que você encontra, e agora a gente vai fazer, a gente tem show marcado no Rio, em Londrina, Maringá, e depois o próximo só no Lapa Lusa mesmo, é isso aí. Estamos lançando o terceiro disco, é, lançando o terceiro disco em vinil, chama Baile Desgraça, o primeiro disco, o primeiro disco vai ter nome, né, que os outros dois eram Daniel Baileza, e o segundo disco em fúria. E, bom, quem quiser ouvir a gente, dá uma procurada aí, ouça, que vai ser legal. Maravilha, velho. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Valeu.